Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Tudo bem, quarto ano? Como vocês estão? Estão ótimos, né? Graças a Deus, eu também estou ótima. Então, começando aí mais uma disciplina história, né? Hoje nós tivemos português na primeira aula e agora história. Eu adoro aula de história, adoro história, adoro ouvir histórias diversas. Então, não seria diferente com a história do... não seria diferente com a história do Brasil, né? Eu adoro todas as histórias, até a história do Brasil. E hoje nós temos um assunto, dando continuação ao assunto da aula da semana passada, que nós estávamos falando sobre o indígena. A história de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre habitações indígenas. Então, vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de história e vamos colocar na página 85. A tia vai ler. A tia vai ler, né? E vou passar um slide aqui, mas é um slide ilustrativo, apenas com a ilustração. Então, a leitura vai ser feita aqui pelo livro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso slide. Então, habitações indígenas é o nosso assunto de hoje. E vamos lá. Acompanha a história pelo livro e acompanha a ilustração que a tia separou aqui pra vocês. Entre os grupos indígenas, há muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive, né? Então, conforme nós falamos também na aula de geografia, né? Estamos mais ou menos que no mesmo assunto. Semana passada, na aula de geografia, eu havia comentado sobre as habitações indígenas, né? Hoje, na aula de geografia, aliás, essa semana, na aula de geografia, nós já entramos no assunto dos africanos, né? Aqui em História, ainda estamos falando sobre os índios. E a tia já havia comentado com vocês que as habitações dependem muito de cada grupo, de cada aldeia, né? Depende muito também, gente, da região onde eles estão instalados, onde eles colocam, fazem moradia, se instalam, constroem suas socas, né? Por quê? Como a tia havia comentado na aula de geografia, vamos dizer que o material que eles constroem, geralmente, né? Geralmente não, é retirado da natureza e a natureza muda dependendo da sua localidade. Por exemplo, aqui no Ceará, a natureza é de uma forma. Lá em Minas Gerais, a natureza já é de outra forma. Tem outros tipos de árvores, né? Lá na Amazonas, por exemplo, há já outro tipo de árvores, né? Sabe-se que na Amazônia a vegetação é diferente da vegetação daqui. Lá que chove muito, né? Tem um tipo de planta, um tipo de vegetação. E aqui no Ceará já é um lugar mais seco. A vegetação já é outra. Também diferente de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, né? Então, cada povo, cada grupo de índios, eles constroem sua habitação tirados da natureza e diferentes, porque a vegetação de cada lugar é diferente, né? Vamos dar continuidade. A oca é uma habitação típica dos povos indígenas. E essa palavra oca, ela tem sua origem na família linguística Tupi-Guarani. Então, a palavra oca, que significa moradia, como se fosse a casinha deles, né? Ela tem origem da língua Tupi-Guarani, que é indígena. Tia, mas todos os índios falam Tupi-Guarani? Não, mas boa parte dos índios falam... A língua deles é Tupi-Guarani. Muda? Muda, tá? Tem outras línguas, outros dialetos, mas a maioria fala Tupi-Guarani. Então, a oca é uma variação linguística Tupi-Guarani, vem do Tupi-Guarani. Vamos colocar aí na página 86? As ocas nas aldeias indígenas brasileiras têm formas diferentes. Tem formas diferentes. Como assim? É circular. Nós temos a circular, a elíptica, a semi-elíptica, retangular ou poligonal. A forma da oca vai depender da tribo. Então, quando a gente pensa que só tem tribo... Só tem oca redondinha assim, ó. Não, né? Não tem apenas oca redondinha. Tem oca de vários formatos. Vai depender de quê? Da tribo. Tá? Então, você vai encontrar tribos que têm as ocas tudo circular, tudo redondinha, né? Mas vai ter também as que têm retangular, poligonal, tá bom? Então, o formato de cada oca vai depender da tribo que eles estão instalados, do grupo social deles. Nas aldeias, os espaços são muito amplos. Aqui, antes de falar disso, antes de continuar, ó. Aqui tem uma oca em construção, ó. Essa oca é circular. Ó que legal. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque são sempre locais coletivos. Neles, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Essas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, não abrigam apenas uma família, mas várias. Quando você pensa numa oca, meus amores, ó. A gente não pensa numa oca pequenininha. Você tá vendo o tamanho dessa pessoa, ó. Olha o tamanho desse índio e o tamanhão da oca. Significa que aqui dentro dessa oca cabem muitos índios, né? Cabem muitas pessoas aqui dentro. Essas ocas, elas devem ser grandes, porque não mora lá só... Não é a família pequena, não é só a mamãe, o papai e os filhinhos. Dentro de uma oca dessas, moram um grupo todo, tipo avô, avó, os filhos, tios, primos. Moram todos juntos numa mesma oca, tá bom? Por isso que elas precisam ser grandes, assim, ó. Então, nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque são sempre locais coletivos. Neles, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Estas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, não abrigam apenas uma família, mas várias. Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço, de acordo com a vida social e os costumes de cada povo indígena. Então, gente, quando a gente fala de oca, quando a gente fala de índio, nem sempre os índios são iguais, têm costumes iguais, né? Eu passei um vídeo pra vocês na aula de geografia que representou muito bem isso. Nem sempre os índios têm os mesmos comportamentos, os mesmos costumes. A gente fala, geralmente, da maioria. A maioria é assim, a maioria é assim, entendeu? Mas cada grupo, cada tribo, cada aldeia tem as suas características. Igual nós. Nós também somos assim. Nós somos todos brasileiros. Mas nós não podemos dizer que, por exemplo, os cariocas são iguais aos baianos. Os baianos não são iguais aos cearenses. Porque cada povo tem a sua cultura. Nós somos todos brasileiros. Mas somos culturalmente diferentes. Somos povos que vivemos em regiões diferentes. Então, nós aprendemos costumes diferentes. Isso é assim também com os índios, tá? Vamos lá pra página 87. As ocas são construídas em mutirões. Todos os homens participam. Eles devem... Eles devem... Só um minutinho, que eu não perdi aqui. Pronto. As ocas são construídas em mutirões. Todos os homens participam. Eles devem arrumar todo o material para a construção. Como a imbira, o sapê e a madeira para a armação. Então, a obrigação dos homens da tribo é reunir todos os... É reunir todos os materiais para a construção dessas ocas, né? É os homens que pegam. Por utilizar materiais que se deterioram facilmente, as ocas não duram muito. Durante a vida de um indígena, ele terá que ajudar a sua tribo a construir inúmeras delas. Pois sua vida dura mais tempo que a moradia construída. Então, meus amores, é claro que ao longo do tempo, os índios vão se construindo as ocas. E aquela oca devido ser... Tipo assim, materiais da natureza, por exemplo, aqui. Vocês acham que aqui, conforme chove, conforme vem a chuva e o sol, a chuva e o sol aqui em cima, dia e noite, noite e dia, É claro que essa oca não vai resistir tanto tempo assim. E em breve, os índios, eles vão construir mais uma vez a oca, outra oca. Então, durante a vida deles, eles têm várias ocas. Porque o material que eles usam, eles utilizam, é o material tirado da natureza. Então, ele não vai durar, ele vai se deteriorar, né? Conforme a chuva, o sol, a ventania, né? Conforme a região que ele mora. Por exemplo, aqui no Ceará, as coisas tendem a secar muito rapidamente por causa do sol. Lá na Amazônia, as coisas levam muita chuva, muita chuva. Então, também se deteriorizam, né? As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. A natureza é muito importante para a vida dos indígenas. Pois eles têm a consciência de que toda sobrevivência depende dela. Ou seja, a natureza é uma verdadeira aliada. A natureza faz parte do espaço indígena. Ela é parte da própria aldeia. Os materiais empregados para construir as ocas são os que estão disponíveis na natureza. Madeiras, cipós e folha. Mas a forma de cada tribo combiná-las é surpreendente, né? Bom, a nossa videoaula foi das páginas 85 a 87. E nós temos aí atividades nas páginas. Nas páginas 88 e 89, né? Agora, sim, só para a gente recapitular aqui, porque nós vamos encerrar esse assunto de habitações. Na aula de geografia nós já encerramos e aqui na história também. Esse assunto, ele é motivo de prova. Ele vai cair, esse assunto, na aula, na prova de ou de geografia ou de história. Vamos estar, ou nas duas. Vamos estar falando sobre os índios. Então, quando se a tia, por um acaso, perguntar para vocês, todas as habitações são feitas com o mesmo tipo de material? Não, não são feitas com todo tipo de material. Por quê? Por quê? Porque cada tribo está instalada em uma determinada região. E a região tem uma vegetação diferente da outra. Como vocês viram, o índio, ele depende muito da natureza para a sua sobrevivência. Então, se ele tem a alimentação, a alimentação do índio é tirada da natureza. Se ele tem a caça, a pesca, é da natureza. Se a moradia deles, tudo que eles retiram é elementos naturais, é tirado da natureza. Então, assim, tudo depende da região ao qual ele está instalado. Vai ser diferente uma construção de uma oca feita aqui no Ceará e de uma oca feita lá na Amazônia. Porque aqui é calor e lá na Amazônia é chuva, 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 direto chuva. Então, o material encontrado lá, a vegetação de lá, é claro que ela é diferente da vegetação daqui. Então, o material encontrado na natureza para a construção da casinha deles, da oca, é diferente dos índios daqui e lá da Amazônia. Amazônia, outra coisa que é diferente também, vamos dizer que a tia diga assim, cite as diferenças nas construções dos índios. Tem o material utilizado, tem a estrutura da oca é diferente, o modelo. Tem oca circular, tem oca triangular, tem oca de vários tipos, depende de quê? Da tribo. Então, todas são iguais? Eles têm um formato? Não, não foi um arquiteto disso. A partir de hoje, todas as ocas são assim, todas as ocas vão utilizar esse material assim. Não, não tem isso. Eles não têm um arquiteto, né? O arquiteto deles são eles mesmos. Então, eles vão pegar aquele material disponível naquela região, no entorno, na natureza ali, de onde eles moram. E o formato vai ser de acordo com a tribo, com o que eles planejaram, com o que eles acham que é o certo, né? Então, cada um no seu, com o seu jeitinho, tá bom? Assim como também, gente, eu diria que a língua, igual eu falei que a maioria fala tupi-guarani, mas tem outros dialetos. Alguns índios não falam tupi-guarani, falam outras línguas. Até porque são de regiões diferentes. Se nós, brasileiros, nós temos sotaques diferentes, quem é lá da Bahia fala diferente de quem é de Minas. E são regiões, são dois estados, um encostado no outro. Mas, baiano fala de um jeito, mineiro fala de outro. Tem um sotaque diferente. Cearense tem um sotaque diferente do carioca, por exemplo. Então, imagina o índio, que nem tem essa mania de estar se falando por telefone, não tem televisão. Se eles não se comunicam de forma nenhuma, como é que a língua deles ia ser tudo igual, né? Não existe isso. E assim também vocês vão ver na alimentação. Na próxima semana, deixa eu ver se é na próxima semana. É, na próxima semana. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a alimentação indígena. Aí vocês vão perceber também que a alimentação deles também não é igual. Não é igual para aquele que mora no índio aqui, cearense, para o índio lá que mora na Bahia. Não é igual. Porque aqui tem um tipo de vegetação e eles tiram o alimento dessa vegetação. E lá, na Bahia, tem outro tipo de vegetação. O peixe daqui é diferente do peixe de lá, né? Então, como que a alimentação vai ser a mesma? Tem como, né? Pois é. Isso nós vamos ver na próxima semana. Nós vamos ver a ação de história. A alimentação indígena. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, meus amores. Então, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ela foi curtinha. Mas vai dar, com essas informações, vai dar certo para que você faça as páginas 88 e 89, que também é pouquinho, né? Tem resposta pessoal, tem resposta mesmo. Você vai ter que procurar no livro, tá bom? Bom, grande beijo. Até a próxima aula. Fui!